Polgarzinho Olá, boa tarde. A história que vou contar hoje chama-se Polgarzinho. Pelo terceiro ano consecutivo, a seca tinha arruinado as colheitas da região. Havia fome e pobreza. Na casa dos linhadores, junto ao bosque, Polgarzinho e os seus seis irmãos viam passar os dias sem que os seus pais lhe pudessem dar nada. Não tinham nada para comer. A mãe chorava e o pai não sabia o que fazer. Uma tarde, Polgarzinho, que era o mais atrevi dos sete irmãos, reuniu todos no bosque e disse-lhes Não podemos continuar assim. Os nossos pais vão morrer de preocupação e de tristeza por não ter coco nos alimentar. Proponho-nos que esta mesma noite saímos todos de casa e atravessemos o imenso bosque até chegar ao outro lado do país onde possamos conseguir algum dinheiro. E naquela mesma noite, os sete irmãos saíram em busca do país longínquo de abundância e da riqueza. Percorreram o bosque em busca do desejado país. Ao entardecer do sétimo dia, quando já todos estavam meio mortos de cansaço e fome, viram uma casa escondida entre as árvores e decidiram aproximar-se dela para pedir ajuda. Esta é a casa do monstro das botas das sete léguas, disse-lhes uma mulher que saiu para recebê-los. Dentro de uma hora, ele voltará das suas correrias. E se vos encontrar aqui, como eles há, porque o monstro é um gigante cruel e sanguinário, capaz de comer cada um de vós de uma só vez. Que mais notícias nos dás? exclamou Polgarzinho com lágrimas. Se continuarmos a andar, vamos morrer de fome e cansaço. A mulher, ao ver os meninos tão esgotados e famintos, teve pena deles e deixou-os entrar. Mas nenhum de vós deve falar ou fazer barulho. Advertiu-os. As sete filhas do monstro, que embora sejam ainda crianças, são tão ferozes e malvadas como o pai. Estão a dormir e se despertarem, dirão ao pai que vocês estão aqui. Dar-lhes-ei de comer e dormir-lhes até que amanheça. Nessa altura partirão. Polgarzinho e seus irmãos estavam tão cansados que aceitaram, sem repostar tudo o que a mulher lhes propunha. Comeram o que quiseram, pois a casa estava cheia de alimentos e de riquezas. E, em seguida, a boa mulher conduzi-os a um quarto, onde havia sete camas pequeninas. Uma vez deitados, pôs a cada um um gorro de dormir com uma grande borla e apagou a luz, desejando-lhe bons sonhos. Mas, Polgarzinho, mal os seus irmãos adormeceram, levantou-se da cama e pôs-se a explorar a casa do monstro, das águas furtadas até ao sótão. As filhas do monstro dormiam num quarto próximo, que pareciam muito feias, e cada uma delas tinha um gorro, como o Polgarzinho e os seus irmãos, embora sem a grande borla. No sótão havia sacos de ouro e arcas cheias de pedras preciosas. Quando Polgarzinho regressava para o seu quarto, o monstro entrava em casa, dando uns enormes sopros e grunhindo como um porco. — Cheira a carne fresca! rugiu, cheirando o ar. — Será que o vento sopra do sul? Disse a terrorizada à mulher. — Cheira a carne fresca! repetiu o monstro ainda mais alto. — Voltaste a meter gente cá em casa enquanto eu estive fora? Vou revistar tudo! — E comerei os foresteiros! — Ha! 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 Que grande ceia vou ter! E o monstro começou a revistar pelo sótão do tesouro. Polgarzinho então teve uma ideia e desatou a correr até ao piso de cima. Rapidamente retirou os gorros de dormir dos irmãos e trocou-os pelos das filhas do monstro. Em seguida meteu-se na cama e fingiu que dormia, pois o monstro já subia as escadas a arfar, jurando comer todos de uma só vez. Uma a uma foi apalpando na escuridão as cabeças dos meninos, enquanto Polgarzinho julgava que morria de medo. — Estas são as minhas filhas! pensou o monstro e saiu do quarto. No quarto ao lado foi apalpando igualmente as camas e ao sentir por baixo da mão as cabecinhas que tinham o gorro com a borla, pensou que grande banquete sete de uma só vez e engoliu as meninas. A seguir descalçou as botas de sete léguas e tirou-se para cima da sua cama para fazer a digestão de tão horrível ceia. Quando Polgarzinho viu os terríveis roncos do monstro, despertou os seus irmãos e em segredo conduziu-os ao sótão do tesouro, onde cada um carregou um saco. Depois subiu ao quarto do monstro e pegou as botas de sete léguas, mas eram tão grandes que teve que fazer duas viagens para as levar até ao bosque. — Estamos ricos! — disse aos irmãos. — Agarrem-se a mim que as botas de sete léguas levaram-nos-ão para casa. E Polgarzinho e meio perdido dentro daquelas enormes botas pôs-se em marcha até à casa distante, onde chegaram naquela mesma noite. Desde então, acabou-se a fome e foram muito felizes na companhia dos seus queridos pais. Vitória, Vitória e acabou-se a história.